Agora você vai conferir, o resultado da quina. Sorteio de 5 dezenas, de, no total de 80 dezenas. Sorteio realizado hoje no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Deixe o seu like, ele é muito importante para o canal. Se inscreva. Muito obrigado. Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Música 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 Música